A fé é um maravilhoso dom que Deus nos deu. Por meio da fé, mantemos nossos olhos espirituais nas promessas de Deus e agimos com base nelas. Como mostram as Escrituras Sagradas, muitos homens do passado agradaram a Deus pela fé que depositaram nele e na sua palavra. Como por exemplo, Noé, Enoque, Abraão, Davi, Apóstolo Paulo e tantos outros. E nesse vídeo iremos ver 4 lições que podemos aprender com esse dom extraordinário. Peço que você acompanhe essa mensagem até o final e deixe também o seu comentário, que é muito importante para nós, ok? Então agora, vamos a esse vídeo. A primeira lição, ter fé é confiar em Deus e no seu agir. Quando as coisas em nossa vida estão indo bem, é fácil dizer que temos fé em Deus. Mas a verdadeira fé se manifesta nos momentos difíceis, quando olhamos para o lado e não vemos saída, quando todas as portas se fecham. Então a única coisa que podemos fazer é correr para os braços do Senhor, clamar pela sua misericórdia e graça sobre nós, na confiança de que Ele irá nos atender. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Glória a Deus! A fé não é um sentimento ou uma emoção, mas uma decisão de crer em Deus e que Ele fará aquilo que estamos pedindo a Ele. Ainda que demore um tempo, dois tempos ou até três tempos, mas se mantivermos a nossa confiança no Senhor, receberemos a vitória. Segunda lição, ter fé significa agir e praticar as ações. A fé em Deus não representa apenas a certeza de que o Senhor vai agir e de que a sua palavra é verdadeira, mas também significa viver na prática de coisas que demonstram o caráter de Cristo. É ter uma vida de acordo com a palavra de Deus, bem como de fazer a vontade dEle. Em Tiago capítulo 2, verso 17, está escrito, Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, Você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Amém? Então, quando perdoamos quem nos ofende, ajudamos o próximo nas oportunidades, e procuramos agir com integridade em todas as áreas de nossa vida, verdadeiramente estamos vivendo a nossa fé em Deus, e não ficando apenas em palavras. Terceira lição, a fé se desenvolve através do crescimento espiritual. O dom da fé já nos foi dado pelo Senhor. No entanto, ela precisa ser desenvolvida. E para que isso aconteça, é necessário ter a prática constante da oração, do jejum, da leitura da palavra de Deus, da comunhão com o Espírito Santo, e também da comunhão com os outros irmãos em Cristo. É como uma pessoa que entra numa empresa, e faz uma carreira lá dentro. Se tratando das coisas espirituais, também existe uma carreira pela frente. A carreira da fé. E nessa carreira devemos buscar as competências que vêm lá do céu, para que possamos ter um crescimento espiritual que agrade a Deus. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, diz assim, Fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro, invocam o Senhor. Glória a Deus! Agindo assim cada vez mais, iremos atingir o amadurecimento da nossa fé em Deus, que não se baseia em fatos ou emoções, mas sim no propósito de vida com o Senhor. Quarta e última lição, Milagres e maravilhas vêm através da nossa fé no Senhor. Em Lucas capítulo 1, verso 37, a palavra de Deus diz assim, Pois nada é impossível para Deus. Essa palavra é tremenda. A Bíblia Sagrada está repleta de passagens que mostram os muitos milagres que Deus operou na vida do seu povo. E em muitas dessas passagens do Novo Testamento, por exemplo, Jesus dizia, A sua fé que te curou, ou, a sua fé te salvou. A Bíblia mostra também que Abraão só foi aceito por Deus, porque acreditou nele. Romanos capítulo 4, verso 3. Então, para que possamos alcançar os milagres, as bênçãos de Deus em nossa vida, devemos manifestar a fé na palavra do Senhor e no seu agir. Pois no livro de Hebreus capítulo 11, verso 6, está escrito, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus! Bom, eram essas quatro lições que eu queria passar para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aí o seu like e compartilhe também com todos os seus contatos. Ok? Marcelo Oliveira é meu nome, esse é o canal Guarda Instrução e Vive e vou ficando por aqui. Até a próxima e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.